Fala pessoal, eu sou Spencer, Inova e BNDES News está no ar, uma produção do canal Inova Plus. Hoje é 6 de junho de 2023, com notícias disponibilizadas na internet de 30 de maio a 4 de junho. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Se você já fez isso, massa, muito obrigado pela força, continue a nos prestigiar. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar à par das duvidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezena de novos vídeos. E não se esqueça de curtir-os e compartilhar-os em suas redes sociais. A sua participação é muito importante para o nosso trabalho, aumenta o desenvolvimento do nosso trabalho e gera o maior engajamento e crescimento do canal. Os destaques de hoje são os seguintes. 2 de junho de 2023, BNDES vai destinar 5 bilhões de reais para a COP30 em Belém do Pará. Disponibilizado no portal capitalrecepto.com.br E ainda, 3 de junho de 2023, precisamos parar de demonizar a política industrial e de inovação de diretor do BNDES, disponibilizado na Folha de São Paulo. Hoje nós teremos um total de 7 postagens. Vamos a elas. Conversência digital 30 de maio de 2023, Lula terá Programa Nacional para Conectar Escolas com FUSTE, FINEP e BNDES. Vem aí o novo plano de banda larga nas escolas públicas. Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, Lula vai em breve anunciar um plano para conectar as ainda não conectadas e aumentar a velocidade das demais. Como explicou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, haverá uma junção de recursos do FUSTE, FINEP, Orçamentos Ministeriais e BNDES para bancar o programa. Capitalrecepto.com.br Primeiro destaque, 2 de junho de 2023. O BNDES vai adicionar 5 bilhões de reais para a COP30 em Belém do Pará. O BNDES vai imobilizar 5 bilhões de reais para financiar a infraestrutura necessária para que a cidade de Belém do Pará receba a adição de 2025 da COP, conferência anual das Nações Unidas voltada para o debate das mudanças climáticas. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco de Desenvolvimento, Aluísio Mercadante, nesta sexta-feira. O Liberal.com, 2 de junho de 2023, Pará vai receber 5 bilhões do BNDES para melhoria visando a COP30 em Belém. Complementando o anterior, de acordo com o Liberal.com, o projeto da COP30 irá incluir diversas formas de crédito. A informação foi confirmada por Aluísio Mercadante. O presidente do BNDES disse ele, Esse projeto vai incluir nossas linhas de crédito. Temos vários programas que dialogam e, portanto, vai ter uma linha especial para a COP30. Mas também recursos do Fundo Clima, porque toda a ênfase é criar uma Belém sustentável e carbono neutro. E com o Fundo Amazônia, porque todo o projeto contribui para reduzir desmatamento, pode ser incluído neste fundo não reembolsável. Agência Brasil, 2 de junho de 2023. O BNDES destinará 5 bilhões para a preparação de Belém com uma sede da COP30, complementando também o primeiro destaque. Em reunião na sexta-feira, 2 de maio, na sede do BNDES, com o governador do Pará, Hélder Barbalho, o presidente da instituição, Aluísio Mercadante, explicou que a parte dos 5 bilhões de reais será concedida dentro da linha de crédito de 30 bilhões de reais que o banco voltou a conceder aos estados e municípios suspensos em 2018. Abre aspas. Não menos que 3 bilhões de reais seria um financiamento, porque o estado tem capacidade de endividamento. A prefeitura também. E nós vamos acionar essa linha, informou o Mercadante. Notícias de Mogi. 2 de junho de 2023. Empréstimo. O BNDES anuncia pacote com nova linha de crédito. Saiba mais. O presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aluísio Mercadante, anunciou, na última quinta-feira, 25, um pacote com novas linhas de crédito que serão destinados à indústria. Entre elas está a disponibilização de 20 bilhões de reais para investimentos em inovação. Abre aspas. Aprovamos ontem 20 bilhões de reais do BNDES para os próximos 4 anos. Em inovação, com uma taxa de juros de 1,7% ao ano. Pode ir para o BNDES quem quiser fazer inovação e vai ter dinheiro a juros baratos. Disse Mercadante. Folha de São Paulo, segundo destaque. 3 de junho de 2023. Precisamos parar de demonizar a política industrial e de inovação. De diretor do BNDES. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, precisa ter uma atuação mais forte no fomento à indústria e à inovação. Mas isso não significará a reedição de política de campeões nacionais, que beneficiou grandes empresas no passado, afirma o diretor de desenvolvimento produtivo, comércio exterior e inovação, José Luiz Gordon, em entrevista à Folha. Correio do Povo. Complementar o segundo destaque, 4 de junho de 2023. BNDES reforçará fomento à inovação, diz o diretor da área. A instituição já lançou uma linha de crédito de 20 bilhões de reais para fomentar a inovação. Recursos que se somarão a outros 20 bilhões ofertados pela FINEP, finançadora de estudos e projetos, com juros reduzidos. O pacote, segundo ele, tem potencial para ser a maior política de incentivo à inovação já realizada no país. Essas foram as postagens de hoje do Informativo Inova e BDS News. Mais uma vez eu peço, inscreva-se no canal Inova Plus no YouTube, é rápido e é grátis. Se já não fez, aperte o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. E mais, quer acessar o conteúdo integral de cada uma das postagens? Os links delas estão na descrição do vídeo. É só copiar e colar no seu navegador. Por fim, não deixe de nos seguir no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e também no TikTok. Muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição de uma Inova e BDS News.